A gente fala agora a respeito de um projeto bacana e de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, viu gente? Porque muitos celulares e drones foram apreendidos na Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. E todo esse material, ele foi destinado para o Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul recebeu a doação de celulares e de um drone, que foram apreendidos por policiais penais durante monitoramento na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Valterizio Gonçalves, diretor do Instituto de Três Lagoas, explica que os equipamentos serão utilizados durante as aulas práticas de tecnologia e robótica, auxiliando no processo de pesquisa, ensino e aprendizagem. Recebemos com muita satisfação os celulares e um drone apreendido pelo sistema penitenciário aqui de Três Lagoas. E serão utilizados em nosso laboratório, EF Maker aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul do Campo de Três Lagoas. Em nossas aulas de dispositivos móveis, circuitos eletrônicos, dentre outras aulas, porque aqui no Campo de Três Lagoas temos o eixo de eletrotécnica e de computação. Então esses equipamentos serão utilizados em nossas aulas e em nossas pesquisas e extensão que a gente faz aqui em nossa instituição. O diretor destaca que os celulares que tiverem em bom estado serão doados para os próprios alunos da instituição, que estão em situação de vulnerabilidade social e não possuem condições de adquirir um aparelho. A gente vai desmontar e vamos trabalhar o aparelho em seus circuitos eletrônicos, etc. Serão utilizados como objeto mesmo de estudo. Já os aparelhos que estiverem em condições de uso serão doados para estudantes em vulnerabilidade social. Ao todo foram doados 80 celulares apreendidos nos últimos anos e um drone. A entrega foi realizada no laboratório EF Maker no Campo de Três Lagoas. A doação ocorreu por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e o IFMS. O principal objetivo é que equipamentos como estes, que virariam lixo eletrônico, pudessem ter um uso positivo para a sociedade. O diretor da penitenciária explica como está funcionando a parceria entre as instituições. Aqueles objetos ilícitos apreendidos em operações e interceptações durante os últimos três anos estão sendo vasculhados, feito toda a perícia complementar e após a destinação específica no tocante a eventuais ilícitos, estão sendo destinados para o Instituto Federal. O laboratório onde os aparelhos foram entregues é um ambiente de inovação, utilizado pelos alunos para a construção de diversos protótipos e projetos que podem ser utilizados na comunidade, além da realização de diversos estudos de iniciação científica. O professor Lucas está entre os educadores do projeto e reforça quais são os trabalhos executados no laboratório do Instituto. Aqui a gente desenvolve vários projetos, seja de ensino, para produzir ferramenta didática, para os professores utilizarem em aulas, tanto do IEF quanto da parte estadual, as escolas municipais também. Projetos de pesquisa, então a gente tem pesquisas aqui de alto nível, que a gente apresenta em congresso, a gente consegue apresentar, publicar em revista, então a gente desenvolve com os alunos. E extensão também, que a ideia é voltar essa tecnologia para a sociedade. O que é a sociedade? O que é a sociedade?